Bem que eu te avisei pra não fraquejar E a desandar, você não me ouviu Tanto que avisei pra não mais brigar O amor em nós partiu Já não faz sentido o nosso laço Se o abraço não tem mais calor Quando não existe mais ciúme É a certeza que acabou Acho que o amor virou costume Foi perdendo o gás nosso desejo É o fim da linha pra nós dois Vão seus anéis, ficam seus dedos Vou sentir saudade do beijo indecente E do chamego de quem ama Vai doer a falta do seu cheiro E te levar café na cama Vou embora sem fazer alarde Sei que o tempo traz a calmaria Vou em busca da felicidade Até um dia Vou sentir saudade do beijo indecente E do chamego de quem ama Vai doer a falta do seu cheiro E te levar café na cama Vou embora sem fazer alarde Sei que o tempo traz a calmaria Vou em busca da felicidade Vou em busca da felicidade Até um dia Bem que eu te avisei Pra não fraquejar E a desandar Você não me ouviu Tanto que avisei Pra não mais brigar O amor em nós partiu Já não faz sentido o nosso laço Se o abraço não tem mais calor Quando não existe mais ciúme É a certeza que acabou Acho que o amor virou Lúcio no meio Foi perdendo o gás Nosso desejo É o fim da linha Pra nós dois Vão seus anéis Ficam seus dedos Vou sentir saudade Do beijo indecente E do chamego de quem ama Vai doer a falta do seu cheiro E te levar café na cama Vou embora sem fazer alarde Sempre o tempo traz a calmaria Vou em busca da felicidade Até um dia Vou sentir saudade Do beijo indecente E do chamego de quem ama Vai doer a falta do seu cheiro E te levar café na cama Vou embora sem fazer alarde Sempre o tempo traz a calmaria Vou em busca da felicidade Até um dia Vou embora sem fazer alarde Sei que o tempo traz a calmaria Vou em busca da felicidade Até um dia E te levar café na cama Vou embora sem fazer alarde E te levar café na cama E te levar café na cama Obrigado.